Seja bem-vindo a Orienta Psi, o ponto de encontro da psicologia na internet. Com o objetivo de aperfeiçoar o diálogo e a comunicação junto à categoria, para que a atuação do sistema Conselhos seja pautada pela realidade do dia-a-dia de trabalho dos psicólogos, o CFP lança a plataforma Orienta Psi, espaço de debates e de expressão das opiniões dos profissionais de todo o país, visando ampliar a participação social da categoria, o Orienta Psi chega até você com diversas funcionalidades. A plataforma será acessada pelos psicólogos e pelas psicólogas já cadastrados no sistema Conselhos por meio de seu CPF e verificação de dados. Depois de logado, o usuário criará um perfil próprio em que poderá inserir foto e área de atuação. Na rede social, além de postar mensagens, fotos e documentos no mural, você pode adicionar colegas e visualizar ações de conhecidos. O painel do perfil possibilita, ainda, a navegação por mensagens privadas e chats. Por meio de metodologia e-learning, o CFP e parceiros oferecerão cursos diversificados e exclusivos de psicologia com módulos multimídia. O primeiro curso, sobre avaliação psicológica, já está no ar. Os grupos de discussão abordam as grandes áreas de debate da psicologia e sua atuação na sociedade e no mundo do trabalho. Neles, você poderá trocar opiniões e publicar arquivos sobre diversos temas. O CFP quer saber o que você pensa. Nesta sessão, serão apresentadas consultas à categoria sobre assuntos relacionados ao seu dia a dia de trabalho, conferindo mais transparência aos processos e aumentando a participação direta dos profissionais cadastrados no sistema Conselhos. Na sessão Documentos, você encontra resoluções, orientações técnicas, livros e outras publicações sobre psicologia. A Rádio Psi e os vídeos do YouTube do CFP também poderão ser acessados pela plataforma. Como esta ainda é a versão beta do Orienta Psi, problemas encontrados poderão ser reportados por meio da sessão Fale Conosco. A partir de hoje, o CFP quer contar com a sua parceria no maior espaço interativo da psicologia no Brasil.